Música E de toda forma E de vencer Oh, 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 oh Exalte ao Senhor Oh, 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 oh Seu nome para a gente Oh, oh, oh Exalte ao Senhor Oh, oh, oh Exalte ao Senhor Exalte ao Senhor Exalte ao Senhor E de toda forma Exalte ao Senhor Exalte ao Senhor Exalte ao Senhor Exalte ao Senhor Seu nome para sempre Exalte ao Senhor Ouvir Seu nome para sempre Ouvir Ouvir Exalte ao Senhor Ouvir Seu nome para sempre Mãos, eu não sei como é que você faz uma despedida Muito menos um filho